No dia 30 de junho comemora-se o Dia Mundial das Redes Sociais, ou Social Media Day. E por isso, neste dia, vamos comemorar convidante para participar num evento online, em direto, com pessoas que têm os seus negócios e têm presença nas redes sociais, com histórias inspiradoras, que poderia ser ou pode ser também a sua história. Por isso, vamos ter alguns convidados especiais em direto, onde pode também participar, colocando questões, onde vou contar o seu percurso e vamos ter exemplos desde pequenos negócios, pessoas que deixaram o seu emprego garantido para passar para um novo projeto, portanto, tudo de realidades que podem muito bem ser as suas. Por isso, participe neste dia connosco, é livre, é grátis, basta aderir ao evento que está no link deste vídeo e seguir a página Martin Digital 360, que é onde vai decorrer a transmissão em direto. Por isso, junte-se connosco neste Dia Mundial das Redes Sociais.